Que acaba dando um efeito, né? Dá um efeito bonito e ajuda a segurar melhor o lápis, até porque parentinho nessa época tá super quente. Quente, aham. E aí derrete, se não tiver um cuidado na hora de fazer a maquiagem, né? Isso, pode derreter. O importante também, gente, é usar um primer antes de fazer a maquiagem que ele vai ajudar a segurar. E pra finalizar, meninas, a gente vai usar um delineador em gel, tá? Porque o que vai acontecer? Ele é resistente à água e não vai deixar derreter, né, esse delineador. Então, você pega lá um pouquinho e vai fazer um delineado bem rente, né, aos cílios. Fechou? Pode fechar. Isso. Eu já vou até pedir pra Larissa ir entrando, porque ela vai ser a próxima. Exato. A gente vai mostrar e depois a gente, num terceiro bloco, vamos mostrar o acabamento final. Não é isso, Nathalie? Exatamente. Então, tô só acabando aqui esse delineado. Agora, olha só. Aí não tem mistério, né? O delineador... Não. Você tá vindo bem de dentro do olho, né? Isso. Puxa um pouquinho, se quiser pode dar um efeito gatinho também, só pra marcar um pouco mais. E depois, finaliza, se quiser pode aplicar um cílio postiço, que também tem tudo a ver dessa época. Que fica linda, é verdade. E caprichar no rímel. Maravilha. Então, Elane, obrigada. A gente vai já ver depois o acabamento final. Vamos sentar, Larissa, porque olha esse bocão, que coisa linda. Esse batom dela tá um arraso. Maravilha, né? Aham, pode ficar à vontade. E aí, no caso do look garantido, seria mais o batom. As pessoas podem abusar mais do batom. E se ambos os bois, você pode caprichar, boca e olho. Mas como a gente mostrou um olho, né? Bem carregado, a gente quis mostrar uma opção já de boca, tudo, realmente. E aí, a gente abusou do vermelho, que além de estar muito na moda, tem tudo a ver com o boi garantido. Aham, vamos mostrar. Então, olha só. Então, vamos lá. Olhar lá pra câmera. E aí, no caso, a sombra não precisa ser tão chamativa. Aqui tu pode fazer uma sombra um pouco mais delicada, um pouco mais esfumada. Pra começar, tu vai precisar de uma sombra marrom clarinha, né? Pra usar dentro, né? Isso. Ó, mais ou menos neste tom, que ele dá até um tom meio avermelhado. Entendi. Então, pra começar, eu vou pegar um cintilante, tô de creme, fechou os olhos. Você vai aplicar também em toda a tua pálpebra móvel, com um pincel de cedas macias. Se quiser, pode aplicar com o dedinho também, não tem problema nenhum. Uhum. Você aplica nele todo. Passa o dedo só pra dar uma esfumada, não deixar nada muito acumulado. Capricha, né? Essa parte interna aqui do olho também. E abaixo da sobrancelha. Legal. Isso aqui já ajuda a dar uma iluminada bem bonita pros olhos. E também já faz, remete, né? A questão do branco e do vermelho. São as cores do boi. Agora, você tira o excesso daquela sombra. E com o mesmo pincel, você pega aquele marrom que eu comentei no início. E vai trabalhar também do meio pro final. Puxando também em direção à sobrancelha, pra dar um efeito mais amendoado nos olhos. Aí vão entrar três sombras, né, Nathalie? Exato. Que é justamente essa mais clarinha que você colocou. Aí agora você tá colocando uma marrom, né? Exato. E depois vai entrar... é um preto ali que a gente tá vendo do outro lado? Na verdade, é um cinza escuro. Um tom meio expresso, assim, pra ele poder não pesar tanto nos olhos. Ok. Apesar de que nesse período, se você quiser caprichar e carregar bastante, combina, né? Porque as meninas olham bem enfeitadas. Já deu pra gente ver legal o efeito. E aí agora entra o cinza. Agora entra o cinza. Se você não tem esse cinza em casa, gente, vocês podem usar o preto. E eu quero ensinar vocês como usar. Vocês vão pegar o preto, tirem um pouco do excesso dele antes de trabalhar nos olhos pra ele não pesar, tá? Ó, e vão trabalhar removendo essa sombra e espalhando. Com um pouquinho você consegue dar esse mesmo efeito de cinza. Dar o tom de cinza, né? E lembrando, essas duas últimas sombras foram com o efeito opaco, que fica mais sofisticado, né? Mais sofisticado. Olha, já deu pra gente ter uma ideia bem legal desse look. Nathalie, posso voltar no terceiro bloco, então? Pode. Mostrando a finalização? Pode ser? Pode ser. Tá certo. Então, olha, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho pra voltar. Ainda falando de Parintins, o festival começa amanhã e a gente entra no clima com eles, que vão dançar bastante na ilha, os bailarinos do Corpo de Dança do Boi Caprichoso. O que é que quando chega faz a terra tremer? O que é que quando chega faz o coração bater mais forte? Acelerado, ritmado, louco, apaixonado, alucinado, lado, lado. Vamos declarar pro mundo inteiro que a festa vai começar. Tá chegando o meu pois, tá chegando o meu pois. Eu vou, vou no balanço da tua, do som do meu tambor. Eu vou no encanto, na floresta, seja como for. Vou de camisa, de bandeira ou no meio do corpo. Eu não tô nem aí, não quero nem saber onde é que vai parar. Pode amanhecer, eu não vou nem ligar. Todo o critério me é tocar pro choco, vou balançar, travastar. Avasalador é o amor desse corpo. Carro shows é a paixão, se existe o outro foi a ilusão. Vem pra ir na do boi bombarde, paringis. O boi da Amazônia, o boi da cultura, vou lá ver que eu beijar. Fica, fica... É um gloss, né? Adorado. De volta e como a gente prometeu vamos mostrar agora como ficou o look belíssimo da Nathalie Rabello dois looks na verdade, olha só como ficou bonito o look inspirado no caprichoso que está aqui na Elane eu garantido, bocão vermelho com uma sombra mais mais assim, singela, vamos dizer assim Nathalie, e a Elane que já está com um olhão mais negro, né, e também essa boca mais dourada, uma boca ela usou um gloss dourado, Nathalie, quero te agradecer pela presença, viu, obrigada por ajudar a gente a ficar bonita aqui, e deixar o telefone de contato 823-4440 e o 9306-8818 para curso de automaquiagem você que gostou aí do make da Nathalie obrigada querida, tudo de bom obrigada meninas também porque agora eu quero conversar com eles que prometem arrasar sabem todas as coreografias do Boi Bumbá Caprichoso ajudam a nação azul e branca a marcar o passo da atuada é só uma pequena parte do corpo de dança do Boi Bumbá Caprichoso nem dava para trazer todo mundo, né afinal de contas o nosso estúdio é pequeno mas a gente agradece por eles terem aceito o nosso convite, tudo bom? tudo ótimo já estão no clima amanhã começa o festival começa são bailarinos no corpo de dança do Caprichoso mas que ficam aqui em Manaus, né Leonardo? isso, isso mesmo é um grupo formado por 25 rapazes e moças, entendeu a gente faz esse trabalho aqui em Manaus é um grupo entendi e vocês entram na arena na verdade na parte cênica, é isso? é, na parte cênica porque um trabalho coreografado demora mais, entendeu então a gente já chega na parte cênica mostrando tudo que a gente sabe quem cria então já não é vocês, vocês, aliás a parte cênica aqui é vocês mas as coreografias ficam com o pessoal de Parintins a coreografia fica com o pessoal de Parintins e com o grupo aqui de Manaus que é a gente que faz 3 ou 4 coreografias ah, é dividido isso é dividido, isso e vocês começam a ensaiar a partir de quando? ah, começa a partir de janeiro aí vai em fevereiro começa a intensificar mais janeiro já começa os ensaios já começa, já começa que legal, olha só agora tem alguma dica para aguentar os 3 dias de festa porque vocês vão estar lá as 3 noites dançam descalços, né? descalços, descalços pois é, e aí? é muita disposição, né? muita, muita a gente vai se preparando durante o ano todo, né? desde janeiro, como eu falei para você então já ganha um preparo físico para os 3 dias chegar legal na arena como é que vocês se dividem? vocês ficam então só com essa parte cênica só com essa parte cênica vocês já sabem o que vocês vão ter que fazer? ou é muito improviso? é, tem alguns improvisos também que chega lá às escuras, assim, de uma hora para outra mas a gente sabe dá conta do trabalho fantasia que vocês não sabem, né? fantasia também não se a gente soubesse a gente não poderia falar agora e não dá nem para desvendar nada do que vai ter? não, nadinha, nadinha no momento não a gente só está vendo aqui no programa mesmo o que todo mundo já sabe que são as coreografias, né? agora eu queria pedir de vocês porque eu acho sempre muito interessante, né? essa arte toda que envolve essa coisa da dança, né? vocês às vezes montam figuras de animais né? eu queria saber se dá para a gente improvisar alguma coisa aqui a gente vai improvisar mas um é um trabalho um acrobático um trabalho acrobático é, um passo aéreo que a gente vai fazer com o Josias e a Marcieli, entendeu? legal esse passo a gente costuma usar muito em ritual nos rituais, né? isso tem que ser forte o Josias tem que ser forte entendeu? olha que legal é um passo bem diferenciado que imaginei todo mundo fazendo isso todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo não pode dar errado, né? não, não pode, muito ensaio olha só e são quantas coreografias que vocês tem para esse ano? 21 21 21 21 vocês não chegam assim a esquecer alguma coisinha ou não? acabam pegando esse janeiro de janeiro para cá é suficiente para pegar a coreografia é mesmo? em uma semana em uma semana já pega e o interessante é que todo mundo aqui tem mais ou menos quatro na verdade você tem um ano e meio, né? estava me falando mas a média é quatro anos e meio você tem já dançando tem gente com mais tempo com seis anos com oito que já estava no caprichoso que legal olha só que interessante vocês viajam então e vão já começa o trabalho de ensaio também tem que ensaiar com todo mundo, né? com todo mundo junto para sair um negócio perfeito e legal tem que ser bastante ensaio tá certo olha, eu quero encerrar o programa com vocês qual vai ser a coreografia? eu quero ver uma coreografia mas é claro, é desse ano é uma música desse ano, né? centenário de uma paixão agora que a gente vai fazer a demonstração tá certo, Leonardo obrigada obrigada a todo mundo, viu? boa sorte para vocês, né? vamos ver que vença o melhor do centenário, né? que a disputa vai ser bonita muito obrigada olha, o mês de revista dessa quinta-feira termina aqui para você uma ótima tarde dá tempo da gente curtir mais entrar no ritmo da atuada com os bailarinos do corpo de dança do Boi Capixoso tchau e vai sentir uma paixão me comemorar Boi Capixoso é rapê amor é festa toada ao sinto do amor le lê, le lê le lê ô, le lê ô é o voz da cultura popular le lê, le lê le lê ô, le lê ô E roque-se de um presente de amor, promessa com os salvos do Senhor Seguindo a estrela, só perto de um churro, e aqui na Amazônia Vindo pro meu irmão, o patrimônio do...